Agora vamos para o cluster. Cluster set também é uma técnica bem legal. O que é o cluster set? O drop set é uma execução em que eu tenho redução de peso sem intervalo entre 20% e 40% para uma nova execução de repetições. O up set visa eu trabalhar o aumento da intensidade ao longo da execução até chegar a uma repetição. O cluster set, a premissa do cluster é trabalhar em blocos de treino com pequeno número de repetições. É indicado para indivíduos avançados por quê? Porque também espera-se que o indivíduo faça um número de repetições próximo da falha, se não na falha. E ainda, pela técnica do cluster set eu consigo potencializar a intensidade do exercício justamente por causa desses pequenos intervalos. Então o que vai acontecer, galera? É o seguinte, eu vou partir do pressuposto que quando eu peço para um aluno meu, qualquer, fazer um número de repetições direto, vamos supor 20 repetições, quando eu peço para um aluno meu realizar 20 repetições direto, um exercício qualquer, por exemplo, 1 segundo excêntrica, 1 a 2 segundos excêntrica, 1 a 2 segundos concêntrica, bem básico, normal, convencional. O que nós precisamos lembrar? Que repetições é volume e o peso é intensidade. Para eu fazer 20 repetições, se eu quiser fazer 20 repetições e realmente não conseguir fazer 21 repetições, eu vou ter um peso que permita eu fazer essas 20 repetições, concorda comigo? E esse peso, ele é um peso compatível com o nível do meu aluno e também de acordo com o tipo de exercício. Agora, se eu pego essas 20 repetições e ao invés de fazê-las diretas, ou seja, fazer elas da primeira até a vigésima sem parar, eu pudesse ter uma técnica, uma estratégia que eu pudesse fragmentar em blocos, com pequenos intervalos entre as séries, com a intenção de potencializar o peso do exercício. Ou seja, se eu preciso de um peso para fazer 20 repetições, mas se eu pegar essas 20 repetições e dividir em blocos e colocar pequenos intervalos, o que pode acontecer? Eu posso aumentar o peso do exercício, porque eu tenho pequenos intervalos entre os blocos. Então, a ideia é a gente trabalhar a potencialidade da intensidade do exercício, podendo, inclusive, fazer com que o aluno tenha pequenos intervalos. E o seguinte, indivíduos avançados com 20 segundos, 20 a 30 segundos de intervalo, já é possível recuperar quase 50% do ATP, que é a moeda energética, que é a nossa reconstituição energética para gerar energia durante a execução. Então, indivíduos avançados, quanto maior o nível de treinamento, quanto mais treinado é o indivíduo, maior é a capacidade de recuperação do indivíduo. Por isso que a gente dá intervalos prolongados, maiores intervalos para indivíduos iniciantes, porque a recuperação é um pouco mais lenta, entende? Agora, indivíduos avançados já conseguem bons níveis de recuperação, com 30, 40, 50 segundos, dependendo da técnica, 10 segundos. Dependendo da técnica, eu não quero que ele recupere totalmente, de fato, eu quero que ele venha parcialmente recuperado. Essa é a ideia, entende? Então, vamos lá, como é que funciona o Cluster Set? Imagine que você tem aqui um exercício de cadeira extensor, um exercício monoarticular, tranquilo? E aí é o seguinte, você pede para o seu aluno executar um número de repetições. Você pede para o aluno executar um número de repetições. Você seleciona um peso, esse peso tem que ser compatível com um range de repetições, geralmente a gente vai até no máximo 20, 25, não passa muito disso. Então, vamos supor, eu fui lá, Arnold, coloquei um peso aqui para ele, e ele fez até a falha. Vamos supor que foi 50 kg. 50 kg, eu coloquei aqui para o Arnold, 50 kg na cadeira extensora, e ele chegou em 12. Tranquilo? Chegou em 12. Chegou em 12, não foi mais. Fechou, acabou. Muito bem. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer a técnica do Cluster Set. Eu vou repartir, eu vou fatiar essas 12 repetições. Eu vou dar um intervalo para o meu aluno, eu posso dar um intervalo mais prolongado, em torno de 2 minutos, mas posso fazer um intervalo de 3, de 4, enfim, até é importante um intervalo maior para você poder fazer o Cluster. Então, olha só, depois de um intervalo, a gente vai usar a técnica do Cluster Set. O que eu vou fazer aqui? Eu vou partir do número de repetições que o meu aluno fez, não foi 12. Se fosse 15, você vai ter que usar o 15. Se fosse 20, você vai usar o 20. Se fosse 30, você vai usar o 30. Então, você vai usar, é claro, os blocos e os números de repetições de acordo com o que o aluno fez até a falha, certo? Então, aqui nesse exemplo foi 12. O que eu vou fazer? 3 blocos de 4 repetições. Então, 3 clusters, 3 blocos de 4 repetições. Poderia ser 4 de 3? Poderia. Poderia ser 2 blocos de 6? Poderia. O Cluster Set não tem algo engessado. O que tem são os blocos. Você fragmenta isso. Inclusive, a nascente do cluster é 2 blocos. Aqui eu coloquei um exemplo de 3. O que acontece, então? A partir do ponto que eu fiz a divisão de blocos e de repetições, ora, 12 repetições são 3 blocos, 4. 3 vezes 4, 12. Fechou? Fechou. Só que agora, esse aluno, na próxima série, ele não vai fazer 12 direto. Ele vai fazer 4, vai parar 10 segundos, vai fazer 4, parar 10 segundos, vai fazer 4. Só que tem um detalhe muito interessante. Na tela anterior, eu mostrei para você ali, que é possível chegar até um aumento de 30%. Aqui, por exemplo, eu optei por 20%. Por que eu optei por 20%? Para bater a continha mágica, galera. 50 kg mais 20 dá 60. A máquina vai ter 60 kg. Beleza? Então, eu vou lá e coloco 60. Fechou? Simples assim. Então, agora, o que vai acontecer? Por causa desses pequenos intervalos, que geralmente fica entre 10 e 15, geralmente fica entre 10 e 15, eu tenho a possibilidade de aumentar o peso, porque esses pequenos intervalos permitem que o aluno tenha uma pequena recuperação de ATP. Então, olha como é que fica a nova configuração. 4 repetições, 60 kg, 10 segundos de intervalo. Beleza. Descansou 10 segundinhos só? É o tempo de dar duas respiradas fundo? Continua. 4 repetições, 60. 10 segundos, 4 repetições, 60. Essa é uma técnica de cluster set. O que o cluster set permite, então? Permite que, por causa desses pequenos intervalos, por causa dos blocos, eu consiga trabalhar o mesmo número de repetições, só que com um pouco mais de peso. Eu intensifiquei a técnica, então. Certo? Eu intensifiquei a execução. Intensifiquei no sentido que eu aumentei a intensidade do treino em virtude do entendimento de que, se eu tenho pequenos intervalos, eu tenho pequenas recuperações, que são suficientes para manter a qualidade de um volume baixo entre os blocos, porém, com uma intensidade alta. Que beleza! Que lindo isso aqui, né? Ou seja, eu tenho que ter conhecimento de fisiologia, nem que seja o básico. Eu tenho que ter conhecimento de bioquímica, nem que seja o básico, para poder entender que esses intervalos, eles são importantíssimos para uma pequena recuperação, inclusive com lactato tardio depois. Aí é o seguinte, quanto mais blocos você fizer, e quanto menor for o número de repetições, maior é a possibilidade de você aumentar o peso. Certo? Então, você tem que entender bem essa questão da relação entre volume e intensidade. Se eu fizesse, por exemplo, aqui, galera, olha só, se eu optasse 15 segundos, ao invés de 10, eu fosse trabalhar com 15, aqui eu não iria fazer 60, eu iria fazer um pouquinho mais. Porque eu tenho essa possibilidade, eu fiz só 20% de aumento, então eu posso aumentar um pouquinho, posso ir para um 65 se eu quiser. Vai dar? Vai dar porque 50, 30% dá 15,65. Dá. Dá de fazer. Então, esses 5 segundos, para um indivíduo que é muito avançado, faz diferença, eu consigo manter a técnica. E, provavelmente, essas repetições serão falhadas. Ele vai chegar na quarta repetição ardendo, na goela.